Fala aí pessoal, Bernardo falando diretamente aqui do canal TechPlace Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Estamos aí com mais uma edição do TechPlace News. Pois bem pessoal, e sem muito mais me prolongar aqui, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o curtir no vídeo e também deixar um comentário aí embaixo no campo dos comentários para que a gente possa seguir trocando ideia em relação às notícias que a gente vai começar a ver logo depois da vinheta. Pois bem pessoal, primeira notícia aí na tela, nós tivemos aí há uns dois dias atrás uma chuva de cupons na Amazon, só que infelizmente a Amazon agora está cancelando todas as compras realizadas com esses cupons. Vamos entender essa situação, temos aí um indicativo aí do UOL Economia informando que o PROCON de São Paulo notificou a Amazon após as compras com cupons serem canceladas. Existe uma explicação muito plausível para isso até, o que acontece é o seguinte, todo cupom Amazon quando ele é lançado, ele tem uma indicação de um cupom por pessoa e os cupons eles não são cumulativos. Acontece que a Amazon infelizmente aí deu um mole e abriu uma senhora brecha para que as pessoas comprassem vários produtos em condições basicamente de pai para filho. O bug aí consistia na possibilidade do consumidor aplicar vários cupons numa mesma compra, então foram distribuídos aí pela Amazon para grandes canais que compartilham produtos aí de afiliados e tudo mais, Pelando, Promobit, Promotop e também no Twitter aí de maneira indiscriminada e terminava com 15. Então, por exemplo, Promobit 15, Promotop 15, Pelando 15 e muitos outros cupons que ficaram aí foram listados aí à medida que o Twitter ia exibindo essas informações. Foi Trend Topics esse assunto da Amazon há dias atrás exatamente por conta disso, porque afinal de contas as pessoas elas iam incluindo os cupons e vamos imaginar aí que uma compra de um produto de R$500, você basicamente aplicava tantos quantos forem os cupons até que aquela compra zerasse. Então, é claro que a Amazon ia tomar algum tipo de providência, só que tem um problema maior do que esse. Existem pessoas que fizeram isso e essas pessoas já receberam os seus produtos e outras pessoas que fizeram isso e talvez por morar mais longe, pela transportadora demorar mais a entregar, a Amazon cancelou. Ou seja, agora temos chuva de cupons, todos cancelados e dois pesos e duas medidas, uma vez que alguns consumidores receberam seus produtos e outros não. Complicado isso daí, hein? Complicado. Se errou, tem que assumir o erro, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguindo aqui para a próxima notícia. A gente estava falando aí de Elon Musk esses dias e a Starlink finalmente vai iniciar aí os seus testes no Brasil depois aí de uma suspensão temporária. Isso foi aprovado hoje, então nós temos aí um trechinho aqui da indicação em reunião que decidiu adiar a decisão de venda da Oi, o conselho diretor da Anatel definiu que quanto aos testes de internet via satélite de baixa órbita no Brasil, a agência aprovou o funcionamento do operador Starlink de Elon Musk para fazer esses testes aqui no Brasil. Vou sair do assunto de satélite, mas não vou sair do assunto Elon Musk. Nós temos aí ainda sobre os holofotes Elon Musk que sempre quando aparece com alguma, nem que seja uma pequena frase no Twitter, faz mercados financeiros inteiros aí se apavorarem aí. Uns se dão bem, outros nem tão bem assim, mas o assunto aqui não é o mercado financeiro, aliás, até um pouco, mas vamos falar aqui um pouquinho da Neuralink, a startup de Elon Musk que anunciou já há algum tempo, não é de agora essa informação, já anunciou há algum tempo que pretende aí implantar chips em cérebros humanos com a ideia de poder trazer movimentos a pessoas tetraplégicas. Só que a gente sabe que isso daí pode ocorrer aí de formas totalmente diferentes, diversificadas e isso daí é um tanto quanto talvez amedrontador seria o termo, mas é uma coisa que não dá para se brincar. Então nós temos aí a indicação e as declarações de Elon Musk, o homem mais rico do planeta, uma fortuna que vai além de 240 bilhões de dólares. não poderia ser diferente dessa vez, segundo o bilionário, uma de suas empresas aí, a Neuralink, fará tetraplégicos andarem. Olha só a afirmação, a afirmação já é assustadora, mas enfim, se for efetivamente para isso, eu torço para que dê muito certo, mas a gente sabe que nem tudo acaba do jeito que a gente quer. A indicação final aqui fica por conta da lembrança de junho de 2014, quando a Copa do Mundo começou no Brasil e teve uma experiência de neurocientista brasileiro Miguel Niocoleles, que entrou para a história da medicina e da ciência e conseguiu com a ajuda de exoesqueleto e uma touca de piscina, olha aí, cheia de chips e eletrodos, fazer um homem paraplégico andar e dar o primeiro chute aí que iniciou a Copa naquele ano. Vou mudar aqui um pouquinho de assunto, sair dessa parte de tecnologia e de ciências e vamos falar de jogos. Temos aqui um trailer rolando e chega hoje às lojas, a versão remasterizada do Uncharted 4, aí temos aí a coleção Legado dos Ladrões, então a partir de hoje você já pode fazer a pré-compra e esse jogo aí varia mais ou menos aí com preço sugerido de R$ 249,50, mas se você já tem alguns títulos dessa franquia e você tem conta na PS Store, você pode aí fazer uma atualização pagando apenas R$ 50,00, é isso mesmo, só R$ 50,00 você consegue aí essa atualização, resta saber só se você tem um Playstation 5 aí na sua casa e tá difícil de achar, tá bem complicado de achar. Bom, pulando aqui de jogos para filmes hoje, hoje, se você esperou, se você não estava com pressa, se você esperou esse tempo aqui acontecer, então é hoje que você vai sentar diante da sua TV com HBO Max e vai assistir Matrix Ressurrection que já está disponível para quem tem assinatura da HBO. Pois é pessoal, então para quem curte, vale a pena aí assistir os três filmes anteriores e depois pegar o Ressurrection, gerou controvérsias, a gente teve notícias aí que gerou prejuízos afins, o filme até hoje não se pagou, mas enfim, quem gosta, gosta eu, por exemplo, assistir a trilogia aí cada filme mais de 20 vezes, então eu curti, dei uma nota que eu não vou citar agora, vou deixar aí para você colocar aí no campo dos comentários aí, se você já assistiu e que nota você dá para esse filme. Quem gosta, gosta, então vamos assistir aí agora de casa, Ken Reeves aí interpretando Mr. Anderson e Matrix Ressurrection. Então é isso pessoal, me despeço aqui, sexta-feira, sextou, vamos encerrando por aqui, espero aí que você tenha um ótimo final de semana, não deixe aí de se inscrever no canal, larga o curtir no vídeo, deixe aí um comentário aí embaixo, vamos trocar ideia aí a respeito dessas notícias de hoje, então é isso pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!